E pedir para a minha assessoria, por favor, levar ali para eles essa cadeia de custódia, que eu quero só confirmar se foi essa cadeia de custódia encaminhada por vocês para fazer esses exames, tá? Por favor. Senhor deputado, eu gostaria só de complementar aqui. Pode complementar, não tem problema. Primeiro que o processo de auditoria ambiental tem por objetivo coletar evidências. Então nós coletamos evidências de tudo que está disponível no local. Seja evidências constantes na empresa, evidências de bancos de dados, é um processo de pesquisa, levantamento de informações e análise crítica. Não cabe a auditoria ambiental fazer um estudo aprofundado de, por exemplo, ecotoxicidade. Nós fazemos realmente no estado de São Paulo, fazemos dentro de vários projetos, já fizemos dentro de um... Porque lá as regras ambientais exigem aqui não, né? Não, não é por isso.